É o último terreno super bem localizado da Península. A gente vai olhar a Lagoa da Tijuca, a Pedra da Gávea, e internamente na Península um parque maravilhoso. E a inspiração vem exatamente daí. Vem com apartamentos de dois e três quartos, com plantas que são generosas, muito iluminadas, isso tem um grande diferencial. E elas trazem uma possibilidade de flexibilidade que vai ajustar esse apartamento ao modo de vida de cada uma das famílias, implantado em cima de uma estrutura de lazer bem bacana. E esse lazer está absolutamente integrado com o parque da Península. Essas áreas externas, com piscinas, com salões de festas, esse horizonte se mistura com o parque da Península. É muito Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL